Oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje é o segundo vídeo sobre respondendo vocês, respondendo as questões que vocês me mandam sobre aviação lá no meu Instagram. Uma vez por semana, normalmente segunda-feira, eu tô colocando uma caixinha de perguntas lá nos meus stories pra vocês mandarem as dúvidas sobre a profissão, sobre a carreira, sobre qualquer coisa, até sobre mim. Porque hoje eu vou responder umas perguntas pessoais, minhas, né, é óbvio, em relação à carreira de aviação. Espero que as perguntas que eu tenho selecionado ajudem várias outras pessoas que tenham as mesmas dúvidas. Então se você gosta de vídeos como esse, deixa o like pra eu saber que você gosta, pra eu saber que todo mundo gosta e poder continuar gravando. Se não é inscrito, seja bem-vindo ao meu canal e se inscreva pra receber toda semana a notificação de vídeo novo e informações sobre o meu curso online, que eu vou explicando no decorrer dos vídeos que tá sendo gravado, tá? E claro, me segue no Instagram. Lá no meu Instagram eu sempre faço essas enquetes de perguntas da vida do comissário e também conto sobre a minha vida pessoal, minha vida morando nos Estados Unidos, curiosidades, dicas de vida. Então seja muito bem-vindo pra participar do meu Instagram. Então vamos começar, vamos começar com as primeiras questões selecionadas. A primeira pergunta é da Thaís Schroeder Nunes. A Thaís me perguntou o seguinte, Quero ser comissária de bordo, mas me acho fora do padrão, coxas grossas e bundão. Gente, é uma pergunta bem interessante, porque ela não é a primeira pessoa que tá fazendo esse tipo de pergunta. Então primeiro de tudo eu quero perguntar pra vocês o que é o padrão, porque ela fala na sua mensagem que ela acha que ela não se encaixa no padrão. Mas o que seria esse padrão? É o padrão de antigamente, que a gente acha que toda comissária é alta, é magra, esbelta, é cara de rica. Mas esse padrão, meus amores, foi quebrado há muito tempo atrás. Nós temos aí todos os tipos de perfil. Quem me acompanha no YouTube sabe que eu falo sempre sobre isso. Tem vídeos tirando dúvidas sobre cabelo encaracolado, sobre os aparelhos, sobre cor de pele, sobre altura, sobre várias coisas que vocês têm medo de que tenham preconceito, de que tenham dificuldades e que vão enfrentar na aviação. Então assim, você acha, todo mundo acha, que tem aquele preconceito, que significa que é um pré-conceito. Você tem um pré-conceito de uma coisa que achar que a aviação só é feita de mulheres esbeltas, altas, magras. Mas não, não é assim que funciona hoje em dia. E tem muita comissária com bumbum gigante. Tem muita comissária aí com as coxas grossas, com corpão. E não só corpão, não. Gordinhas, vou dizer gordinhas, não tem preconceito nenhum em falar gordinhas. Tem gordinhas, tem gordas, tem magras, tem magrelas, tem todos os estilos. Não precisa se preocupar. Porque hoje em dia, graças a Deus, o que eles mais valorizam é a sua competência. Empolgante. É o seu perfil. É se você vai ser um bom agente de segurança. Se você vai lidar bem com o público. Se você vai ser um bom funcionário. E não pro tamanho do seu popô. Não pro tamanho da sua cintura. Eu sei que eles têm, que eu já comentei em outros vídeos, uma proporção aceitável, tá? Pra profissão de comissária. Porque o que acontece? O corredor do avião, ele é bem estreito. Ele é bem pequeno, né? Então se você tá muito, muito acima do peso, pode ser que numa emergência você não consiga se deslocar com uma rapidez necessária para atender essa emergência, uma evacuação, alguma coisa. Então eles fazem, sim, as empresas fazem exames periódicos de peso, de medir sua cintura. Mas eu nunca ouvi na história da aviação que eu conheço, alguém que talvez tenha sido mandado embora porque tava muito acima do peso. Se você estiver muito acima do peso, não pode ser que eles te chamem pra conversar, te oriente um nutricionista, te oriente, tem uma qualidade de vida melhor. Mas eles não vão lá te mandar embora porque você tá acima do peso. Mas o que eu tô falando, gente, é quem tá muito acima do peso a ponto de não conseguir se deslocar com uma rapidez precisa numa evacuação, numa emergência. Então se você não tá nesse caso de obesidade, que eu acho que chegaria a ser uma obesidade, você não precisa se preocupar. Eu tenho um corpão, gente, eu sou grande. Quem me acompanha no meu Instagram, vê minhas fotos, eu sou tipo o corpo da brasileira. E eu sempre fui comissária. Eu tive problema só com minhas roupas, né, meus amores? Porque pra cabelo bondão e a colchona na calça, na saia, é um problema. Mas se é um problema bom, é um problema gostoso, você não vai ter problema nenhum. Não tem mais o perfil magrela pra você se encaixar. Então, Thais, pelo amor de Deus, faça desse o menor dos problemas ou nenhum problema. E vá a fundo na carreira, se preocupe com outras coisas mais importantes que vai vir por aí. Eu vou dar a escola já do curso online, que eu vou ministrar pra vocês. Onde tem um módulo completo especificando pra você o que é o perfil do comissário. Ajudando você a entender quais as qualidades que você tem que ter. O que você precisa praticar. O que é melhor pra você desenvolver na sua personalidade. Pra ter o perfil do comissário que as empresas procuram. Mas esse curso ainda está em andamento. E assim que eu terminar de gravar, vocês vão ser os primeiros a saber. Com certeza. Então, já sabe, me acompanhe no Instagram pra saber das novidades. Então, não engate do meu curso que eu acabei de falar. Eu vou pra pergunta da Jaqueline. A Jaqueline me perguntou. Quando você vai lançar o curso online? Já tem alguma data prevista? Eu já queria estar lançando o curso ontem. O pessoal da Keybook, que tá com parceria comigo pra lançar esse curso, já teria lançado há muito tempo. O problema é que eu sou muito perfeccionista. E eu tô atenta a todos os detalhes. Então, eu tô fazendo um curso perfeito pra vocês. Do jeitinho que eu sou toda perfeccionista. Então, eu estou ainda gravando as aulas. Hoje, coincidentemente, eu terminei o primeiro módulo. São três módulos. Então, eu creio que até o meio de janeiro já esteja aí com data prevista. Ou até em lançamento. Mas, vocês podem ficar de olho no meu Instagram, no meu YouTube, que todas as novidades vou compartilhando com vocês. A próxima pergunta é da Gabriele Santos. E ela quer saber o seguinte. Ana, eu tenho que morar na base da agência que fui contratada ou eles pagariam minha locomoção até lá? É uma pergunta bem interessante. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, mas vou reforçar pra vocês. Quando ela falou a palavra agência, eu tô deduzindo que seja a companhia que te contratou, né? Eu nunca ouvi falar essa expressão de agência, mas eu não sei se ela tá falando porque estão falando agora. Ou se ela simplesmente não sabe exatamente como que chama. Mas eu diria que deve ser a companhia aérea que te contratou. Então, quando a companhia aérea te contrata, você tem uma base que você vai escolher. Ou você tá nesse processo seletivo já pra uma base. Por exemplo, abrir o processo seletivo pra base São Paulo. Então, você sabe que esse processo seletivo é pra base São Paulo. Ou se tem outras vagas e outras bases, quando você passar no processo seletivo, você pode escolher. Base São Paulo, base Rio. Por exemplo, a Azul tem base no Recife. A Latam tem base em Porto Alegre. Então, tem várias bases, dependendo da companhia que você for contratada, pra escolher. Se você tiver a opção de escolher. Só que você não necessariamente tem que morar na base que você escolheu. Por exemplo, você entrou no processo seletivo da companhia que você tanto quer. Só que você mora em São Paulo. E o processo seletivo é pra base no Rio. Você falaria não pra essa oportunidade só porque a base é Rio e você mora em São Paulo? Não, né, meus amores? Porque tem muita gente que mora em outros estados. Que não seja Rio, São Paulo, Brasília. Que são os principais das bases. E são comissários. Só que que acontece? Quando você vira comissário, você não paga pra voar dentro do país. Em qualquer companhia aérea. Vamos usar o exemplo de que você mora em Fortaleza e sua base é São Paulo. Você entrou no processo seletivo na base São Paulo. O que a maioria dos comissários fazem? E tem muitos que fazem isso. Em volta dos aeroportos, Congonhas, Guarulhos, tem várias comunidades de comissários que moram juntos. Tipo apartamento, cada quarto tem duas beliches. Então cada quarto cabem quatro pessoas. E aí acaba sendo barado porque você divide com outros colegas. E a casa nunca fica tão cheia porque todo mundo tá ali viajando, tá de passagem, não mora exatamente ali. Mas, respondendo a sua pergunta, a empresa não paga a sua locomoção até a sua base. Então quando você tá em treinamento que você ainda não tá podendo voar de graça pra Fortaleza, se você tá fazendo treinamento em São Paulo, por exemplo, você ainda não é comissária, você tá fazendo treinamento da empresa, mas você já é contratada, você vai ter que ficar em São Paulo por conta e risco, pagando as suas contas, pagando moradia, pra você poder fazer esse curso da empresa, o treinamento. Quando você terminar, conseguir a sua CHT, seu tempo de fazer seu cheque de competência e for realmente aprovado pra ser comissário dentro da empresa, você vai ter o direito a passagem de graça. Daí você pode, por exemplo, ir pra Fortaleza e voltar quando você quiser. Só que se você tem uma apresentação às seis da manhã numa segunda-feira, você não pode acordar uma da manhã, pegar o voo às duas pra estar às seis da manhã em São Paulo. É pouco arriscado. Então o que as pessoas normalmente fazem? Os comissários que têm esse estilo de vida. No domingo de manhã, pra não correr risco, não pega o último voo, né, pra não correr risco. Daí domingo de manhã, pega um voo Fortaleza-São Paulo, chega em São Paulo, por exemplo, depois do almoço, aí vai pra uma dessas casas que ele aluga, quarto, que ele aluga um dormitório, uma cama, e passa a noite em São Paulo pro dia seguinte fazer a sua apresentação e poder se apresentar pro voo, né, subsequente. Daí você pousa em São Paulo após uma programação, tem aí, por exemplo, três dias de folga, assim que você pousar em São Paulo, você já encerrou a sua programação, encerrou a sua jornada, você pode automaticamente sair desse avião e já ir pro outro, pra Fortaleza, por conta própria. Você faz o check-in, você faz todo o procedimento, aí você volta pra Fortaleza, fica aí em Fortaleza três dias e volta pra São Paulo num tempo que seja seguro, pra que você não perca a sua apresentação. Então a empresa não se responsabiliza, você não pode chegar e falar assim, putz, eu não me apresentei segunda às seis da manhã porque o voo de domingo à noite, de Fortaleza pra São Paulo, foi cancelado. Você não pode chegar pro seu supervisor e falar isso, porque não é problema deles, é um problema seu. Por isso que você precisa sempre ter uma margem de erro aí, se alguma coisa derrada, nunca deixa pra pegar o último voo, porque você também só vai entrar nesses voos gratuitos se tem lugar sobrando. Quem é a prioridade é o passageiro. Então se você não tem lugar sobrando no voo, você não embarca. Então você não pode correr o risco de não estar em São Paulo na sua programação. Tem muitos comissários que não moram na base, que é contratado na base que faz os voos, né? Mas não é tão fácil. Você tem que saber lidar com essa situação aí, mas é a coisa mais normal do mundo. Então respondendo, não, você não precisa morar na base que você foi contratada pela companhia aérea. E também, não, eles não pagariam sua locomoção até lá. Próxima pergunta é da Jéssica Gonçalves. Ela me perguntou, já pensou em fazer processo pra Emirates ou pro Qatar? Já. Já, Jéssica, já pensei. Eu tenho altura, né? Eu falo inglês. Todo mundo sempre me perguntou, Ana, por que você não tem que tomar Emirates? Por que você não tem que tomar Qatar, alguma empresa fora? A resposta é curta e simples e dolorosa pra mim. Eu não fiz nenhum processo seletivo porque eu tenho uma tatuagem na nuca. Errou! Então, assim, nenhuma dessas empresas aceitam tatuagem. A maioria não aceita em nenhuma parte do corpo. Pode ser na parte mais escondida que você imaginar, elas não aceitam. A maioria. E quando aceitam, tem umas áreas específicas que você não pode ter. E uma das áreas que é totalmente proibida é a nuca. Não me pergunte de onde eu tirei a ideia de fazer tatuagem na nuca. Mas eu tenho uma borboleta na nuca que eu fiz há muitos anos atrás. E aí, quando você é comissário, normalmente você prende o cabelo, você usa aqueles caps. Você sempre fica com a nuca de fora. Então, a tatuagem ia aparecer muito. Então, eu nunca nem tentei porque eu sabia que eu ia ser reprovada. A Beatriz Silva me perguntou se eu tinha outro emprego antes. E se sim, qual? Eu acho bem interessante essa pergunta porque tem muita gente que acha que pra você ser comissária, entrar nesse mundo, você precisa ter alguma relação com a aviação. Vários cursos de como o aeroporto funciona, você precisa ter sido agente de aeroporto antes, agente de check-in, mas não. Então, o meu caso é um exemplo bem vívido sobre isso porque eu trabalhava sim. Antes de ser comissário, eu trabalhava num banco de investimento. Trabalhava num banco de investimento que, por coincidência, é o banco que o meu marido trabalha. E é por causa desse banco que hoje a gente mora nos Estados Unidos. Que ele trabalhava em São Paulo e ele foi transferido pra sede desse banco aqui nos Estados Unidos. Mas eu conheci meu marido depois que eu saí do banco e ele trabalhava no mesmo banco. Mas aí fica um outro dia, eu te conto pra vocês a nossa história que ela é bem engraçada. Então eu trabalhava antes de ser comissária num banco de investimento. E eu já trabalhei com várias outras coisas que vocês nem imaginam que é totalmente diferente da aviação. E aí eu nunca tinha passado a minha cabeça ser comissária de tanto me falarem Ana, você tem cara de comissária. Foi quando eu fiz o curso. E eu fazia o curso ao mesmo tempo que eu tava trabalhando nesse banco. Eu fazia o curso de fim de semana. E aí quando eu saí do banco que eu consegui terminar as provas, fazer tudo direitinho e me formar no curso. Então você que tá aí caindo de paraquedas sobre a profissão de comissária, saiba que não importa o ramo que você tá, onde você tá trabalhando. Você pode sim falar, não, eu quero ser comissária, eu quero ser comissária e eu vou começar agora. Quer saber como que começa? Espera meu curso sair que eu vou te contar tudo. Então por hoje é só. Semana que vem tem mais. Então não perca a esperança da sua dúvida ser respondida e manda lá na caixinha de perguntas que eu vou deixar disponível na segunda-feira. Pra vocês mandarem mais perguntas, tá bom gente? Então, um beijo e até semana que vem.